E aí galera, meu nome é Alif, indo ao barril da Lapa, tamo indo lá pra rua 12 de outubro, hein? Aqui tem o shopping center Lapa, tem o mercadão da Lapa, tem lojas. Aqui também é um bairro bem sortido aqui, tem de tudo aqui galera. Hoje é uma segunda-feira aí na parte da manhã, agora são aqui umas 11 horas da manhã. E aí galera, vou atravessar aqui. Esse é o bairro da Lapa, hein?